Rodrigo, bom dia a todos. Oi, Azale. Ele bota com um arroba justamente para ser inclusivo. Rodrigão, obrigado. Mestre Cassiano, vê algum impacto para o Banco Pan diante do vazamento de dados que ocorreu? Com certeza. A questão é assim, se vê o impacto? Sim. É negativo? Sim. Vazamento é sempre negativo. Foi através de um terceiro, aparentemente, de um provedor de... de um fornecedor de tecnologia. Isso reduz um pouco a possibilidade de litígio no direcionamento do Banco Pan, o que é positivo, dado a situação. É uma coisa menos negativa, vai? Além disso, a gente tem a completa... Eu acho que já chegou nesse ponto, sabe? Eu não sei se vocês lembram os primeiros vazamentos de informação. A gente teve um que foi com a operação nossa, ou com a operação próxima da nossa. Logo no começo, começou a vazar mais informação assim. E naquela época, eu queria justamente compreender como é que aquilo ali ia ter reação. com relação ao órgão regulador, para compreender o quão perigoso seria. Porque esse tipo de questão é algo inevitável. E o quanto antes a gente aceitar que é algo inevitável, mais rápido a gente chega num ponto em que a gente entende que é algo para ser remediado, alguma multa deveria ser feita, deveria ter algum nível de controle dos procedimentos que são implementados para a segurança da informação. Porém, entretanto, todavia, eventualmente vai acontecer e você não pode simplesmente massacrar a operação que está passando por aquilo se você compreende que é algo inevitável. E naquela ocasião, que eu realmente não lembro qual era a empresa, a gente teve o quê? A empresa que passou por aquilo não foi massacrada e justamente houve a compreensão de que, olha, é o mundo. A gente teve os vários casos nos Estados Unidos com infraestrutura de tecnologia que acabou afetando DOJ, o Department of Justice, várias e várias empresas. Se não me engano, era a Cassini e a Solaris que foram invadidas, alguma coisa assim. Não lembro do nome de cabeça. Eu lembro que uma parecia com o meu nome e a outra lembrava Sol. Parecia uma operação de painel solar, mas não era. Era tudo tecnologia que ficava por trás de sistemas americanos. Uma vez que você compreende que aquilo ali é algo que vai acontecer, a gente faz o melhor para remediar, toma as medidas que são necessárias, cobra o mínimo, o mínimo no sentido de um sistema sério de defesa da informação do teu cliente. Mais do que isso, você não tem como fazer. Eventualmente vai acontecer, seja por engenharia social, ou seja, atacar através de e-mailzinho que o cara clica no link errado, alguma coisa assim, seja por algum nível de zero day, de zero day, de falha, que ainda não foi descoberto em algum dos aplicativos, sistemas por aí vem, e eventualmente vai acontecer. Então assim, deve gerar algum nível de custo para o Banco Pan, não acho que deve ser algo muito relevante, deve gerar algum nível de receio dos clientes com aquilo ali, especialmente dependendo do quanto a informação foi vazada e do quão relevante era aquela informação. A gente viu, por exemplo, o vazamento do Pix não era algo que propriamente chamava muita atenção, vazou as chaves, o nome das pessoas, algo que não vai dar nenhuma relevância no coisa. Agora, o que fez diferença é que agora a galera podia mandar dinheiro para a gente que eles não conheciam antes, só isso. Então assim, acho que é relevante a gente ver o quanto aquilo ali de fato vazou dados efetivamente sensíveis que podem causar algum nível de efeito, acho que o Banco Pan tem ido a público correr antes do problema, divulgar e mostrar que está, mesmo ainda sem ter muita noção do efeito que vai ter, já atuando naquilo ali acho que é positivo, e a compreensão de aquilo ali é o que vai acontecer eventualmente com várias operações acho que é algo necessário e acho que o governo tem essa operação, o governo, digo, os órgãos regulamentadores tem essa noção, dado o que a gente vê aí de multa e efeito que tem sido feito, que tem ocorrido com operações que passam por esse movimento anteriormente, então não vejo como algo preocupante, é negativo? Com certeza. Deve ter algum nível de custo? Deve. Deve afetar um pouquinho a confiança de clientes? Deve. Mas vai acontecer, eventualmente vai acontecer. Então assim, pontual, negativo, não acho que afeta a tese como um todo. Caceia! Paulão, Paulão, Bobberto me avisou que a operação que lembra meu nome, Caceia, que foi invadida justamente. Exatamente isso. Obrigadão, Paulão. Então assim, basicamente isso, Rodrigo. Acho que essa é a questão. Não foi algo estruturalmente problemático para o Banco do Banco do Banco. Mas novamente, os dados que a gente tem, as informações que a gente tem ainda são muito preliminares. Então é algo que eu estou acompanhando e devo receber mais informação à medida que o tempo vai passando. Tá?